Júlio Bissó, satisfação enorme, a temporada não foi lá, essas coisas, você saiu de uma contusão, recuperou-se no finalzinho, mas o mais importante é que agora está centa mil por hora, pronto para a próxima temporada. Um abraço, hein? Abraço, boa noite a todos, agradecer o convite também, muito feliz e que esse ano seja, próximo ano, na verdade, seja um ano abençoado. Tá mil mesmo, cem por cento recuperado? Tô, tô assim bem, né? Minha lesão foi um pouco séria, né? Mas já recuperei na reta final, agora eu tô fazendo um trabalho de fortalecimento pra começar a pré-temporada zero. Bem, já tá tudo certo, você tem contrato renovado com o time do Asa, outros jogadores também já acertaram o contrato com o time do Asa, que aos poucos tá montando o seu elenco para a próxima temporada. Primeiro renovando com uma base e depois então vai anunciar os reforços para o ano 2024. Treinador, você já conhece? O rapaz que chegou, vai chegar? Não, eu nunca trabalhei com ele, né? Vai ser a primeira vez também, mas como já é um treinador que já venceu a Série D também, já pelo América, né? Um cara experiente que vem aí pra somar com a gente. Muito bem, Oswaldo Barbosa, Vanderlei, Vitor Hugo, Rivelino. Oswaldo Barbosa, eu começo com você, Oswaldo. Valeu Guimar, mais uma vez, um grande abraço pra você, boa noite pro Rivelino, pro nosso Vitor Hugo, pro Vandeco, pra nossa equipe técnica, grande Emmanuel, um abraço pra você. E seja bem-vindo, Júnior, pra gente tocar essa bola aqui, no nosso toque de bola da noventa e seis. Bom, essa semana nós recebemos o Fidelis aqui no programa e batemos um papo super legal com ele. E a contusão foi justamente um dos assuntos que nós conversamos, que realmente é uma contusão muito séria, né, Júnior? E principalmente pra um jogador que já tem, assim, para o futebol, claro, uma idade já avançada, ou seja, mais perto de parar do que começar. E você tem essa consciência. Como também, normalmente, esse tipo de lesão traz consequência na parte muscular, lesões musculares. Isso é normal acontecer. Mas como é que você vai se preparar? Como é que você tem se preparado pra essa próxima temporada? Porque a lesão foi de uma infelicidade terrível. Você tava vivendo um momento excepcional naquele jogo lá em Afogados. Você tava bem no jogo, o Asa tava bem no jogo, ganhando a partida, e aí vem essa contusão. Você tá confiante? Porque nem é questão da recuperação. Como é que tá a sua cabeça? Confiante pra fazer uma grande temporada em dois mil e vinte e quatro, Júnior? Boa noite. Boa noite. Eu tô bem confiante, né? Eu fiquei muito feliz já na minha volta, né? Eu não esperava ter voltado tão bem quanto eu voltei, né? Em tão pouco tempo assim, em cinco jogos, eu pude fazer dois gols ainda. Senti o gostinho de novo de voltar a jogar. A questão da contusão é uma contusão difícil mesmo, complicada. Você fica muito tempo sem jogar. Você perde muita massa muscular. Mas como eu falei, o Asa foi comigo e com o Fidelis, o Lázaro também, né? Que tinha machucado o cruzado também. Eles deram suporte pra gente, deixaram a gente bem. É tanto que eu agora tive alguns dias só de férias e já voltei pra fazer um trabalho específico, né? Pra poder ganhar força de novo. E pra quando chegar na pré-temporada não começar do zero. E na pré-temporada, fazendo uma pré-temporada, né? É uma coisa até que eu vou falar aqui. Eu vinha de três anos que eu não fazia uma pré-temporada também. Que isso atrapalha muito o rendimento do atleta. Mas esse ano eu vou poder, graças a Deus, começar agora, né? Fazer uma pré-temporada pra que quando chegar em janeiro eu esteja 100%. Bem, Júlio... Bom, antes de passar pros companheiros, que me permita só emendar mais uma, que é justamente sobre a contusão. O que é que você sentiu mais na sua volta? Foi no arranque, foi na hora de você... Na força, na explosão física, ou na hora de bater na bola, ou na impulsão. O que é que você sentiu de mais dificuldade nesse seu retorno com esse tipo de contusão? Porque eu imagino que você não tinha tido antes. Você não teve esse tipo de contusão antes. No ASA foi a primeira vez. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu no retorno? Sinceramente, essas coisas que você falou aí, a gente não sente tanto. Porque antes de voltar, a gente praticamente faz tudo isso, né? A gente fica diariamente fazendo isso, batendo a bola, arranque, trabalho de força. O que pega mesmo é o receio, né? Eu acho que mentalmente também, porque... Passa um filme, né? Você volta a jogar com a cirurgia que foi complicada. Depois de um ano, eu acho que pega mais, assim, né? Pelo menos na minha parte, foi a parte física mesmo, né? De estar muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo. E a gente tinha planejado uma coisa, né? Pra que eu voltasse quando o time já tivesse classificado. Só que a gente pegou uma sequência ruim. Eu tive até que adiantar um pouco a volta, né? Pra tentar ajudar meus companheiros também. A gente vinha de quatro derrotas, se eu não me engano. E depois eu voltei ali, a gente conseguiu até classificar ainda. Mas eu acho que foi mais a parte mental mesmo. Bem, antes de passar novamente a bola pra os demais. O Asa esse ano montou um time com bons jogadores. Jogadores qualificados. Jogadores conhecidos. E jogadores que passaram com sucesso no time alvinegro. Lúcio Maranhão. Maranhão, Thalisson, tantos outros. Já que você tá aqui, boa parte do time. Mas o Asa mudou muito na parte técnica. Fez muitas mudanças. Foi esse o problema? Foi esse o X da questão? Por isso que não deu liga? Por isso que não deu certo? Porque no papel, o time realmente tinha muito talento. Eu acho que isso atrapalha muito, né? Eu até tinha comentado com o Rogério. Uma vez a gente teve uma conversa. Presidentes, jogadores. Onde tava tendo uma cobrança nos jogadores. E eu, por ser um dos jogadores mais experientes também. Conversei na época e no momento falei. E eu concordo que a gente tem uma parcela. Mas tinha que repensar também algumas coisas, né? Porque em dois anos a gente passou quase uns dez treinadores. E isso, queira que não queira atrapalhe, né? Uma semana você tá trabalhando de uma forma. Marcando pressão. Na outra semana muda um treinador e quer que você já não marque pressão. Você uma semana tá marcando bola parada por zona. Na outra querem que você marque individual. Então isso é meio complicado. Queira que não queira atrapalha. E jogadores, nós não somos robôs, né? Pra chegar ali, ligar um GPSzinho e a gente fazer tudo perfeito. Mas eu acho que esse ano, esse ano agora, já começou bem de novo, né? Já contratou um profissional pra montar o elenco também, que isso é importante. Vem renovando com alguns jogadores que são importantes pro clube. Jogadores experientes. Que pra que ano que vem a gente possa conquistar título e ir forte de novo na Série D. Sendo que eu acho que esses dois últimos anos do Asa, mesmo não ganhando título e nem conquistando acesso, foram dois anos produtivos. Muito bem. Fala, Vitor. É, um abraço pra Islanta ali filmando a gente, né? Eu queria perguntar ao Júnior o seguinte. Júnior, é o que é que mudou no seu pensamento daquele jovem que saiu aqui do Asa com destino ao Grêmio. Logo no início da carreira, despontou ali muito bem, fazendo gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Pra esse Júnior de hoje, experiente, que já atuou em grandes clubes do futebol brasileiro e agora vem pra ajudar o Asa em uma temporada, que a gente sabe que vai ser bem complicada pro alvo e negro. Olha, hoje eu sou um cara bem mais maduro, né? É que nem hoje em dia, assim, eu vejo, né? Às vezes eu acompanho também quando contrata jogadores. O Asa principalmente, né? Que é o clube que eu tô, quando questão de idade, né? E eu acho que isso, pra ser sincero, pra mim no futebol já passou, questão de idade. Você pega a Série A, eu tava vendo Libertadores do Fluminense, e se tiver tem dois jogadores abaixo de 30 anos e os caras jogando em alto nível. Isso pra minha idade não interfere. Hoje eu sou um cara maduro, eu corro o mesmo quilômetro que eu corria quando eu tinha 18 anos, sendo que hoje eu consigo ir em alguns lances que eu vejo que eu vou levar vantagem, e outros que eu vejo que eu não vou levar vantagem, eu já não vou correr tanto errado, né? Então isso, eu ganhei com isso, com a experiência do tempo. E hoje, assim, eu voltei pro Asa porque eu sou muito grato, né? Eu sou muito grato, eu sempre gosto de falar isso porque foi o clube que mudou minha vida, foi o clube que mudou a vida da minha família, né? Então eu vim pra cá com o intuito de ajudar o Asa, voltar de novo ao cenário, né? Antes de eu vir pra cá eu vi que o Asa vinha nos anos ruins, não chegava no Alagoano, brigava pro relaxamento, quando jogava a Série D nem classificava nem nada. Então eu acho que eu vim com o intuito de ajudar com minha experiência. Eu sei que quando eu vim pra cá também abre porta pra outros jogadores também, algumas pessoas quando vem me ligam, perguntam como que é tudo, eu acho que isso é importante também. Então eu acho que hoje eu sou bem mais experiente e eu acho que isso vem me ajudando bastante e eu espero poder continuar jogando mais. Bem, o Vanderlei e o Ribeirinho fiquem à vontade pra qualquer... Tranquilo, então. Boa noite mais uma vez pra o Júnior. E eu cheguei há pouco tempo aqui na região e impressionante, vou contar uma história bem rápido, o Oswaldo gosta às vezes de fazer alguns comentários, uns preâmbulos e seu nome como jogador conheci primeiro do que o nome da sua cidade, Viçosa. Quando eu comecei a ouvir falar de Júnior Viçosa fazendo gols no Ásia, depois Grêmio, depois indo pra Goiânia, eu associava que fosse de Viçosa, Minas Gerais. Inclusive, eu sou engenheiro agrônomo também e tem os dois maiores cursos de agronomia no Brasil. Ah, mas você quer tirar o Júnior Viçosa da nossa lagoa, não é possível não. Tenha calma, rapaz. Aí, eu fiz um curso, inclusive, os dois maiores cursos eram de Viçosa, Minas, e outros lá da Exalc e de Piracicaba. Eu até fiz um curso de especialização lá na Piracicaba. E pensava que o Júnior era de Viçosa, Minas. Aí, quando foi uma dada ocasião, eu sou professor também, peguei a disciplina de estar supervisionado. e um colega que era dessa disciplina me passou o material pra trabalhar um experimento com a cultura da cenoura. E lá tava Viçosa. E eu pensando que, continuei pensando que era Viçosa de Minas. Aí, quando eu aprofundei o meu trabalho nesse sentido, foi que vi que tinha Viçosa em Alagoas. Aí foi que eu fui entender. Ah, rapaz, então quer dizer que o Júnior Viçosa é de Alagoas, não é de Minas, né? E ele começou como Júnior Igacívio. Olha aí. Depois, ele passou a ser chamado nacionalmente por Júnior Viçosa. Mas era Júnior Igacívio quando chegou aqui, eu lembro. E o Vitor fez essa pergunta que foi que mudou no Júnior daquela ocasião aí de 2009, 10. E eu pergunto o que é que mudou no Asa da sua passagem naquela ocasião pra o Asa atual, como com a sua permanência agora, na sua volta pro time Alvinegro. Primeiro, falar da minha cidade aí, né? É até engraçado porque eu joguei em Minas também, né? Eu joguei na América Mineira. E, às vezes, algumas pessoas achavam que eu era de Viçosa de Minas também, né? Mas eu sempre deixo claro que eu sou alagoano. Questão do Asa, a diferença é que a gente era Série B, né? Série B entra recursos, entra mais dinheiro, tudo, né? O time, naquela época, ela tava muito organizada. Eu lembro que a gente fez uma Série B muito boa. Quando eu fui vendido pro Grêmio, eu acho que a gente tava em quinto colocado, quinto e sexto, brigando até por acesso. Foi uma Série B com Asa, fez forte. E você sabe, né? Quando o time cai de divisão, para de entrar verba, tudo é mais difícil. A dificuldade de contratar jogadores, dificuldade também pra conquistar e conseguir patrocínios também, né? Na minha volta pra cá, eu até assustei um pouco, né? Tava bastante diferente a dificuldade e todas as coisas. Mas com a entrada do Rogério aí, ele deu um suporte bacana pra gente, né? Não que o Igor não tenha feito. Ele até tentou, mas ele não tinha tanto recurso, né? Na época, ele fez de tudo lá, até ajudou também, mas tava difícil, tava complicado. É um grupo de jogadores que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Eu joguei em vários clubes e clubes que você joga com salário em dia, com premiações, tudo. Então, você só tem a preocupação de jogar mesmo, né? Você joga, vai pra sua casa, tá tudo certo, então você não tem preocupação. E aqui no Asa, aquele grupo, pra mim é um grupo fantástico, assim, que eu vou levar pra minha vida, porque com toda a dificuldade que a gente teve aqui, questões financeiras, questões de lugares para morar, pra concentrar, às vezes a gente concentrava metade do time num hotel e outra metade no outro, por questões financeiras, mas depois o Rogério entrou e, graças a Deus, assim, ele deu um suporte muito, muito bom pra gente mesmo. Ele vem mudando o Asa, né? Ele vem mudando o Asa de patamar, assim. A gente tem um CT agora que é a nossa casa, pra gente poder trabalhar mais tranquilo tudo. Agora ele tá fazendo lá o dormitório, as coisas tudo também, né? Que isso é importante. Então, eu acho que agora, com o Rogério aí, a frente aí, as coisas vão se caminhar. Então, a gente tem que, os jogadores também agora, nós que ficamos, e os que chegarem também, eu acho que não é nem corresponder, porque se for, eu até tava comentando ali fora, né? Que esses dois anos a gente não ganhou o título, mas pelo menos a gente ganhou o respeito de novo, né? A torcida agora também vai nos jogos, coisas que antes não tava acontecendo. Acontecendo, e com certeza, fazendo as coisas certas, honrando os compromissos, tudo, e dando condições de trabalho, a gente vai chegar na final, e uma hora aí a gente vai ganhar essa final de novo. Eu tenho uma grande vontade de novo de voltar a ser campeão pelo Asa. Muito bem. Eu queria só, antes de passar a bola novamente pro Oswaldo, ou pro Vanderlei, dizer o seguinte. Eu acho que quando você pensa em chegar a uma determinada, um determinado patamar, determinada série, você já tem que voltar o trabalho pra essa, com o pensamento exatamente como se fosse, estivesse na série. Por exemplo, se o Asa quer chegar à Série C, ele não tem que ter um time com cara de Série C. Se ele, ah, vou armar um time com cara de Série D, ele vai se igualar. Há poucos dias nós estávamos aqui debatendo. O Asa, ele, ao longo dos anos, ele cresceu bastante, se agigantou, foi pra Série B, poderia ter passado bons tempos na Série B, passou apenas cinco anos, poderia ter se estruturado durante esse período, coisa que não aconteceu, e um pouco tirou proveito da Série B. Depois caiu, chegou até a Série D e ficou até sem série, teve um período. Agora o Asa recomeça um trabalho, através do Rogério Siqueira, um trabalho que eu considero bom, mas um trabalho que precisa, evidentemente, mais força, mais gente possa chegar junto do Rogério, mais gente possa ajudar o Rogério, que o Rogério possa sentir fortalecido. O Asa precisa voltar a ter cara de time grande. Quando eu falo isso, é porque não dá pra você imaginar que chega um time que não tem a mesma torcida, que não tem a mesma tradição, que não tem a mesma camisa, a mesma força, e chega no estádio municipal e até jogue mais que o time do Asa. Eu vi o time do Céu uma vez aqui, deu um show de bola em cima do Asa, aí você vê o outro time que não tem a mesma força, a mesma expressão, com todo o respeito, aí chega aqui e complica. O Asa precisa voltar a ser que dá as cartas e não que recebe cartas. Você entendeu o que eu imagino, né? Então, se você projeta no começo do ano, olha, nós queremos fazer uma grande Copa do Nordeste, uma grande Copa do Brasil e um grande Campeonato Alagoas e Copa Alagoas, você vai ter que ser diferenciado, tem que ter jogadores capacitados e de maior categoria. Isso é investimento, mas traz resultados. Concordo, concordo plenamente. Como eu falei, às vezes a gente perdeu duas sinais para o Série B, né? Mas os caras estão há 10, 15 anos na nossa frente, eles vêm jogando competições pesadas, Série B, vêm passando de fase na Copa do Brasil, e se você vê, eles têm um elenco que vêm jogando junto há um bom tempo, eles deixam a base que isso conta muito. Eu tiro como exemplo o Atlético do INS, né? Eu fui para lá em 2014. Era um time já bom de se jogar, mas não tinha tanta estrutura. E a gente foi, aos poucos, o Atos sempre deixava uma base, a gente foi, aos poucos, conquistou o título da Série B, foi para a Série A. Ele não investiu tanto no outro ano, porque ele sabia da dificuldade, mas ele deixou o time com estrutura de Série A. Então, o planejamento dele foi perfeito, se manteu depois de novo na Série A, né? Subiram de novo. E hoje eu fui lá visitar, né? No final do ano passado eu fui visitar. Meu Deus, parece que você está num time europeu, assim. A estrutura, um alojamento de elite, academia de elite, cadeiras isocinéticos, que é muito importante para lesões, essas coisas tudo. Um DM fantástico. E eu acho que o Asa vem no caminho certo, assim, com o Rogério. A melhora que teve nesses dois anos agora é absurda, assim, é absurda. A gente passou muita dificuldade, como eu falei, mas com ele aí está melhorando. Que nem você falou, eu acho que o pensamento dele já vem desse ano. Se você for ver, eram jogadores que jogou Série B, jogadores que jogou Série A. Só como eu falei, né? A gente teve muita troca de comando. Aliás, Guimarães, me permita, viu, Júnior, interrompê-lo, porque eu acho que cabe no tema. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aí para a Slane, né? Citando o nome da Slane aí, que está também conosco aí no toque de bola. Grande Slane, um abraço para você. Veja bem, você, Júnior, é um cara que já jogou Série A, Série B, acho que Série C, não sei, Série D, mas Série A e Série B com certeza. E Série D no Asa. Tem jogadores de Série D, jogadores de Série C, jogadores de Série B, jogadores de Série A? Até pegando esse gancho aí, quando você fala da idade, que eu concordo. Eu acho que a idade hoje é o que menos interessa. O que importa é o atleta na essência da palavra. É o cara ser um atleta de alto rendimento, que é o que o futebol exige hoje. Antigamente era o boleiro, hoje é o atleta de alto rendimento. Se o cara for um cara que se cuida, que tiver a noção realmente do quanto ele necessita do corpo para trabalhar, ele vai jogar até não sei que idade. Mas tem jogadores dessa forma? Jogador de Série D, jogador de Série B, jogador de Série A? Você que jogou em quase todas as divisões e em clubes grandes do futebol brasileiro? Eu acho que tem sim. Você vê, é muito difícil um jogador da Série D sair para a Série A. Quero que não queira outra mentalidade, é outro jogo. Jogar a Série A é um jogo mais pensado, um jogo com mais qualidade, intensidade também muito alta. Série B, às vezes que eu joguei, são jogos mais aguerridos. É tanto que eu já joguei Série B com o Vasco, estando na Série B, eles tinham muita dificuldade por isso. Porque você joga Série A, se você vê, você tem muito espaço e tempo para pensar. Só que a qualidade é absurda. Então eles sofriam muito com isso, porque eram jogos mais pegados, mais disputados. E na Série D, é competição que é meio... São os campos também, né? E os campos também, e uma coisa que eu vejo muito é a arbitragem também dos jogos, né? Esse jogo mesmo que a gente foi eliminado, o que fizeram com a gente foi brincadeira, né? Eu fiz um gol e eu saí quase um metro atrás do zagueiro e eles deram impedimento. Jogando fora de casa é muito complicado. A verdade é que o zagueiro tinha lhe confidenciado que o gol realmente tinha sido válido. Houve isso na partida? Isso, eu conversei com ele e ele falou, poxa, eu nem vi você passando de mim depois. É porque foi um lance que é nítido e quando eu vi o Taz pegando a bola, eu vi que eu estava bem atrás do zagueiro. Eu falei, vou esperar, quando ele cruzar eu ataca a bola, é o que o atacante faz. E eu fiz isso e aí o cara dá impedimento. Tinha acontecido ano passado contra o Jacu e Penso também, um escanteio nosso, o Cris cabeceou, o goleiro espalmou, tinha dois zagueiros quase dentro do gol. Eu cheguei, finalizei e o Bandeira levanta e dá impedimento. Então isso tudo atrapalha o trabalho, né? Infelizmente. Na Série D não tem VAR, que isso ajuda bastante. Então ainda tem essa parte aí, né? Você pega campos ruins também, que queira que não queira atrapalha e ainda tem essas coisas aí que eu acho que tinha que melhorar muito essa parte. Sem contar que as viagens, praticamente todas elas, aquele voo cobra, né? Só rasteiro, né? É, eu mesmo tinha muito tempo que eu não pegava esses voos rasteiros aí. É complicado, você vai jogar, são 10, 11 horas de voo direto e aí você sai dois dias antes e aí tem que chegar lá, treinar pra jogar. Mas é uma competição que eu falo, é uma competição dura, é uma competição difícil. Pra mim é a competição mais difícil que tem de todas, porque pra você subir é complicado. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar, focar pra sair o mais rápido possível da Série D. Bem, o Jânio Barbosa também tá com a gente, tá pelo vídeo, né? Vamos lá, Jânio Barbosa, seu boa noite para o Júnior Viçosa e a sua pergunta, Jânio. Olá, meus amigos do Toque de Bola, tudo bem? Tô aqui na faculdade, tenho aula, se deve ter que eu chego aí rapidinho. E mais, já agradecendo o Júnior Viçosa por estar com vocês aí na bancada, tá bom? Ele aceitou o convite, a gente comunicou também ao Asa, então isso é importante, né? E ele que é um atleta espetacular e tomara que em 2024 ele possa fazer uma boa temporada com a camisa alvinegra. Tá aí o Rivelino, o Carlos Anderley, o nosso querido Guimarães, tá todo mundo aí na boa, né? O nosso querido Vitor Hugo, então obrigado Júnior por atender aí o nosso pedido e fique à vontade se você tá em casa, tá bom? Um grande abraço pra você, boa noite. Muito bem, tá aí, portanto, o Jânio Barbosa saudando o Viçosa. Eu queria falar pra você. O Jânio tá na faculdade de nutrição, né? Nosso querido. E aí ele vai falar. Pra comer menos, né? Nutricionista é possível. Eu nunca vi um nutricionista comer tanto na minha vida. E ele falando de camisa do Asa, eu gostei da camisa dele, Rosinha. Eu vou fazer uma pergunta rapidamente, antes do Vitor Hugo, com relação ao toque que você falou dos gramados. Começar que o nosso gramado era horroroso, né? É claro que são muitos jogos, joga cruzeiro, treina cruzeiro, treina não sei o que, não sei o que lá. Aí realmente fica difícil. E o prefeito agora chega com a nova proposta, que eu acredito que vai ser uma boa para o futebol. Até porque melhora a qualidade. Pode ser que... Eu sou contra. Espera aí, deixa eu falar primeiro. Primeiro. Eu só tô dando logo a minha opinião. Gramado sintético, eu sou contra. Deixa eu molhar o rico. É uma pergunta. Eu acredito que melhora a qualidade. E se você tem um gramado ruim, de uma qualidade tão ruim, você vai ter pelo menos um gramado sintético. Que já tem lá no Paraná, já tem no campo, no Allianz Parque. Já tem em Maceió, com o campo do Allianz, que era o Allianz, que o Allianz passou a mudar. E ficar em todos os municípios de Alagoas, não é? Mas já tem boa parte. Eu queria perguntar ao Júnior Viçosa, como jogador de futebol, isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito ruim. É ruim? Ruim demais. Bota a palma pra mim, Guimarães. Não, eu tenho que perguntar ao jogador, não é você, não. Não, mas acontece... Eu tô me antecipando, tô sendo até indelicado. É verdade. Vocês viram o que foi com o goleiro do Boca Juniors falou ontem? Eu vi isso aí. Gramado sintético é pra jogar rock. Futebol tem que ser em grama natural, rapaz. Mas eu quero que o Júnior Viçosa, Oswaldo, diga a ele como jogador, por que é bom e por que é muito ruim. Não é? Por que é muito ruim? Eu já tive a experiência de jogar, eu joguei lá no Sul e tem um São José lá que é sintético também. Quando eu tava no Grêmio a gente foi jogar e era sintético. Eu não tive a oportunidade ainda de jogar nesse do Palmeiras, mas eu vejo jogadores e conheço jogadores que mesmo sendo bons, eles reclamam. O jeito da bola, correr também, pra você dominar a bola, tudo. E sem contar o impacto, né? E se você for ver aumento de lesões, tudo, essas coisas, principalmente pra quem já teve lesões, é bem pior. É muito complicado. Eu até fiquei meio triste quando eu fiquei sabendo dessa notícia aí, porque eu prefiro um campo até ruim, mas seja a grama normal, do que um campo sintético. Eu tô até surpreso. Inclusive aqui, o goleiro do Boca ontem fez uma crítica danada, porque vai jogar nesse campo do Palmeiras, ele disse que pra ele sair é campo de rock. Não é campo de futebol. Aí ele fez a maior crítica em cima do campo do Palmeiras, na realidade. Agora eu digo, Oswaldo, mas a gente cansa de meter o cacete quando a gente pega gramados ruins, cheio de buracos, que gera, esses campos geram lesões nos jogadores. Jogador por torções, contusões. E muitas vezes a gente vê jogador torcer o pé, um buraco, não é pior, não. O Júlio disse que prefere um campo ruim do que um campo sintético. Eu acho que são duas misérias, então. Deixa eu falar aqui. Até pedi desculpas, claro, que eu cortei o seu raciocínio. Não, mas fica à vontade. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é a minha opinião, e mudéstia é parte de quem jogou também. Olha que na minha época não tinha muito esse negócio de grama sintética, não. É tudo grama natural e campos ruins também, mas tinha alguns campos muito bons. O que eu quero dizer, Guimarães, é o seguinte. Primeiro ponto, que eu acho um absurdo. Vamos pro Campeonato Alagoano. Daqui a pouquinho nós teremos as vistorias, não é isso, nos estádios? Claro. Aí, resultado, a vistoria é feita pelo presidente do sindicato radialista, ela é feita pelo presidente do sindicato dos árbitros, ela é feita pelo CREA, pela Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, mas não tem um jogador que participe da comissão de vistoria dos gramados. E quem é que joga? São os jogadores. Quem são os artistas do espetáculo? São os jogadores. E os jogadores, eles não são ouvidos. Então, resultado, aí você se preocupa com a segurança, com saída de emergência, que é pontual, é muito importante, é importantíssimo, mas você não se preocupa com, talvez, o mais importante pra qualidade do jogo, que é o gramado. E o jogador não é consultado. A nível nacional, da mesma forma. O clube, ele toma uma decisão como essa, porque pra ele, economicamente, vai ser melhor. Por quê? Porque você manter um gramado de qualidade é muito mais difícil do que uma grama sintética. Mas será que o Palmeiras, por exemplo, ouviu os jogadores? Será que o Botafogo, no Newton Santos, ouviu os jogadores? Será que o Atlético Paranaense ouviu os jogadores? E esse negócio aí, assim, grama sintética, o time da casa leva vantagem. Não vejo muito por aí, não. Por que é que o Atlético Paranaense não é campeão? E tem grama sintética faz tempo. E nos últimos anos, o Atlético tem chegado, mas não tem ganho. E outra coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí você vê, será que dá trabalho você ter um gramado como aquele do Boca ontem? Aquilo é exemplo pro mundo. Será que dá trabalho você manter um gramado daquele? Será que o São Paulo é diferente do Palmeiras, que mantém um gramado como um tapete daquele no Morumbi? Que o tapete do Morumbi, o gramado do Morumbi é um tapete. O Rei Pelé, né? O Rei Pelé. O Rei Pelé aqui em Alagoas, o Júnior jogou várias vezes no Rei Pelé, jogou esse ano, acho que eu não estou enganado. É um tapete o gramado do Rei Pelé. Então, parece, parece que quando um clube, enfim, toma uma decisão de implantar grama sintética, é uma economia e preguiça de manter uma qualidade de um gramado excepcional. Eu costumo dizer, na Argentina os estádios, eles são acanhados. Mas os gramados na Argentina, eles vão de 10 a 0 no futebol brasileiro. E lá poderia ter grama sintética, porque não tem. Só aqui no Brasil eu estou inventando essa moda agora. Eu sou contra. Respeito a decisão da Prefeitura da Arapiraca, do presidente Luciano Barbosa. Respeito. Eu estou falando como analista, como comentarista, modesta parte, um cara que jogou. Eu não colocaria grama sintética no estádio municipal. Eu faria um esforço para o municipal voltar a ter uma grama excepcional, como sempre teve. Eu joguei várias vezes na década de 80 em Arapiraca. Era um tapete o gramado do estádio Coracim da Mata Fonseca. Por que ele não pode voltar a ser? Agora, olha, agora deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês estão falando aí do gramado do... O prefeito não foi uma decisão do prefeito. Foi uma decisão de muita gente aqui em Arapiraca. Foi uma decisão tomada. Ele ouviu várias pessoas e deram a opinião para ele não ter esse trabalho todo. E todo mundo reclamar do gramado do Ásia. Porque há vários jogos, né, que jogam lá. É Cruzeiro, é Amador. É Amador, é muita gente. Deram a opinião ao prefeito de que o gramado sintético seria realmente a solução para o campo do Ásia. Lembrando... Agora, pode ler, me permita, querido. Que o campo não é do Ásia, é da prefeitura. E a prefeitura tomou essa decisão porque ouviu várias pessoas. Me permita, eu não estou aqui fazendo uma crítica direcionada ao prefeito, longe disso. Não, eu estou falando sobre isso. Eu estou fazendo até uma decisão porque ouviu. Eu estou fazendo um apelo ao presidente Luciano Barbosa para que se ele puder, junto com a equipe dele, ele mude de opinião. E que possa fazer do estádio municipal um gramado de grama natural referência para o futebol do Nordeste e para o futebol do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte. Você sabe o que está precisando em Arapiraca? O estádio Coraci da Mata Fonseca ser um estádio do município, mas que possa servir para jogos de futebol. O Asa precisa ter a casa dele para treinar, como vai ter agora. Com todo respeito, o Cruzeiro precisa ter o lugar dele para chamar de seu, para trabalhar. E você sabe como é que o gramado do Rei Pelé começou a melhorar? Quando o CRB começou a ter o CT dele, o CSA passou a ter o CT dele. Porque há uns seis, sete anos atrás, ou um pouquinho mais, o Rei Pelé também passou uma fase horrorosa, onde o CSA e o CRB treinavam duas, três vezes por semana no Rei Pelé. E agora não. Cada um treina no seu CT e só joga. O que está faltando ao municipal é isso. É se vir para o esporte amador da cidade, porque esporte é inclusão social, claro. Mas times profissionais como o Asa e Cruzeiro precisam ter os seus lugares para trabalhar e treinar e só usar o municipal para jogar. Aí eu duvido se o gramado ia ficar ruim. Isso eu concordo com vocês. Inclusive essa questão do gramado, além do pisoteio contínuo que compacta, há necessidade também de uma estrutura de drenagem mais eficiente, porque quando choveu bastante e o uso contínuo, aí ficou aquele lamassal. Aí terminou ficando impraticável o futebol. É, no inverno é impraticável. Júnior Viçosa, eu queria agora, vamos voltar para o Júnior, para saber dele o seguinte. Júnior Viçosa, elenco do Asa se formando, as contratações serão feitas e serão anunciadas. Você nunca trabalhou com esse técnico que foi anunciado pelo Asa? Você nunca teve a oportunidade de trabalhar com ele? Tem informações do trabalho dele? Já tem alguma coisa com relação ao atual técnico? Normalmente eu não tenho, né? A gente ainda não teve uma conversa ainda, né? A gente está até treinando, né? E eu, Feijão, e o Cris Lucas, né? A gente, os três que tinham contrato já, né? A gente já está fazendo os trabalhos. Então a gente ainda não teve nenhum contato com ele, para saber qual que é a forma que ele pensa, né? De jogar tudo. Eu acho que isso vai acontecer um pouco mais na frente também. Mas eu vou começar a procurar também, ver os trabalhos dele também, né? Para facilitar também, né? O jeito que ele gosta que jogue, essas coisas que geralmente costuma passar no dia a dia, né? Quando está o elenco todo, tudo, essas coisas. Mas, como eu falei, espero que ele venha aí para somar aí, né? Que possa ficar bastante tempo também, né? Isso é uma coisa que eu espero que o Asa possa ter um projeto também de ficar um bom tempo com o treinador, né? Até conversei com o Rogério e da outra vez ele falou que tinha um projeto, só que o Pisa teve uma proposta da Série B, né? Que aí fica difícil também, né? Você disputar um treinador com a equipe que está na Série B e tem um orçamento, né? Aí ele falou que isso também foi o que atrapalhou muito ele, né? Que ele, na época, o Pisa, né? Que ajudou a montar o time todo e logo em seguida sai. E aí fica meio complicado. Ô, Júnior, desculpa. Você falava agora há pouco que o Oswaldo abordou também dessa questão de jogador de Série B, Série A, etc. O técnico Leandro Senna é mais um cara de Série D. Será que isso lá para a disputa da Série D com a permanência dele até essa etapa do projeto seria bem interessante? Eu acho que sim, mas essa questão de também a treinador de Série D ou Série C, eu acho que vai muito, é muito relativo, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu pego um treinador que gosta de jogar num esquema mais defensivo. Tá, beleza. Aí eu vou lá e contrato um monte de jogadores que são jogadores ofensivos. Então, isso meio que atrapalha, né? Você tá acostumado a jogar de uma forma e, do nada, tem que mudar a forma que você tem que jogar. Eu acho que tem que ser, como agora, eu acho que o Asa acerta de novo por contratar o cara há mais tempo, né? Pra ele poder conversar, sentar com o Rogério, com a comissão toda do Asa, né? E pensar, ó, eu quero jogador assim, assim, assim. Vocês podem me dar esse jogador? Se o Rogério puder, é ótimo. Porque, às vezes, também o treinador quer um jogador, mas as condições financeiras não dá pra trazer, né? É difícil. Eu mesmo, quando eu vim pra cá em 2022, no meio do ano, eu tive proposta pra sair, né? Tive proposta pra ir pra um time da Série B. E eu não fui por respeito e consideração, o Asa, né? Era na final, recebi uma proposta muito boa e não fui. Aí, fechou a janela. No meio do ano, de novo, eu tive proposta pra sair de novo. E aí, aconteceu de eu ter machucado tudo. Mas a diferença financeira é absurda, né? E, às vezes, os torcedores ficam chateados, tudo. É uma coisa que eu falo muito, né? A gente atleta é meio complicado. Porque eu mesmo, eu gosto muito do Asa. É o time que eu amo, assim. Porque eu sou muito grato e devo. Mas eu tô no Asa. Eu venho de uma lesão, tô jogando. Voltei a jogar, joguei bem. Tá tudo certo. Mas no momento que eu ficar dois, três jogos sem render, eles vão me tirar também. É legal. Tem isso. Aí, às vezes, eu tô bem e vi uma proposta muito boa. Às vezes, eu tenho que pensar bem. E se eu aceitar, eu tô pensando também em mim. Não que eu não goste do Asa, ou que eu seja ingrato. Porque, se vocês pegarem todas as minhas entrevistas, assim, ou coisas... Desde quando eu saí, eu sempre falo do Asa. Sempre acompanho o Asa, porque eu sou um cara grato. Eu sei que minha vida mudou por causa do Asa. Foi o Asa que me deu a oportunidade. E a oportunidade que mudou minha vida, assim. Então, essas coisas é muito relativa, assim. Ô, Júlio, eu falo o seguinte. Novo treinador, tá chegando. Já tem aí uma base. Vocês se conhecem bem, né? E você falou em confiança. Você disse, não, eu tô confiante mesmo. Você tá confiante pra ser titular? Porque aí vem jogadores e, principalmente, aqueles também na sua posição. Deve vir também contratações aí. Tá preparado pra ser titular desse time? Aí, eu... Todo lugar que eu fui, eu fui com esse pensamento, né? Não é garantir eu ser titular. Mas, sempre quando eu fui contratado, eu falo, né? Eu até falo com a minha mulher. Minha vida... Só não no Grêmio, né? Que eu fui contratado com uma promessa ainda. E jovem, né? Mas, depois daí, todo clube que eu fui, Eu fui como um dos principais jogadores, né? Então, eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o peso que eu tenho aqui também no ASA. E eu vou lutar sempre pra ser titular. Eu sempre quero jogar. É o que eu sei fazer. Então, eu vou me preparar ao máximo. E aí, o novo treinador, né? Vai optar. Mas, eu sempre venho com esse pensamento. Isso. Muito bem. E você iria pra torcida, assim, agora? Ah, eu sempre falo pra torcida ter só um pouco de calma, né? Porque esses dois anos foi anos que a gente teve que lutar muito pra ganhar o respeito de novo. De jogar contra um CRB, um CSA, que estavam muito, muito acima. Em 2022 mesmo, a gente fez um jogo lá no Rei Pelé, que foi absurdo. A gente atropelou o CRB, ganhando de 4x1. Saiu de campo a torcida aplaudindo. A final mesmo, eu acho que a gente perdeu, porque a gente chegou muito desgastado por não ter mesclado, né? Jogando o Copa Lagoas, que é importante. Mas aí, na decisão, a gente chegou com 4 jogadores que não estavam 100%. Eu mesmo joguei com uma fissura no pé. Joguei no limite, assim. E até depois me arrependi de ter jogado, porque me prejudicou. Perdi 6 jogos da Série D depois, tive que ficar de fora. Mas eu quero falar pra eles que esse ano tem tudo pra ser um ano de a gente brigar de novo pelo título do Alagoano. E na Série D, com certeza, a gente vai mais forte. Muito bem. Eu queria o Vitor Hugo fazer uma pergunta e o Oswaldo voltar, pra que a gente possa tirar os comerciais. Pois não, Vitor. Ô, Júnior, fazendo o apanhado da sua carreira, de tudo que você vivenciou até o momento, atuou em vários clubes do futebol nacional, Grêmio, Atlético-Eniêncio, Goiás, o próprio esporte. Você considera que a sua carreira foi... você já conquistou tudo na sua carreira? Ou acredita que falta alguma coisa pra poder finalizar ela com chave de ouro? Ó, sinceramente, eu espero muito de mim ainda, pra falar a verdade. Eu vim no objetivo aqui, quando eu vim, era ficar um ano, né? Porque foi um negócio de Deus, assim. Eu até comentei ali fora, eu tive propostas financeiramente muito melhores que aqui. Mas eu confio muito em mim, assim, sabe? Eu sei do meu potencial. Eu sou um cara que me cuido, que... Nos treinamentos, tudo. Sou um cara que sempre tento chegar primeiro lá no estádio. Os meninos até brincam que eu vivo mais no estádio do que em casa. Mas eu... eu minha carreira toda, eu sempre fui profissional, porque eu quero jogar até muito tempo. E ainda eu tenho o sonho de novo, né? De... de voltar pra Europa. Muito bem. Coisa boa. Oswaldo Barbosa, antes dos comerciais. Aqui a gente entrevistou, Oswaldo, você tá lembrado? Sim. Nós entrevistamos o Dedira. E o Dedira falou que tem um sonho, parar, vai parar, não vai demorar muito. E vai ser treinador de futebol. Bom, o Fidelis aqui esteve e disse que tem planos também de ser treinador de futebol. Não sei se o Júlio Vissosa também tem esses planos. Tem esses planos, não. De ser treinador? Eu até tinha. Eu faço uma pergunta boa pro Oswaldo. Eu até tinha, mas minha esposa, ela falou que não aguenta mais futebol, não. É muita pressão. Mas você tem. Eu... eu gosto, porque é o que eu vivi, né? Então, é uma coisa que é o que eu penso. Pronto, ele pensa. Dos três, Oswaldo Barbosa, Dedira, Fidelis e Júlio Vissosa, no seu entendimento, quem é que tem mais características de treinador? Veja, o Fidelis também tem uma característica a mais, que é comentarista de futebol. É verdade. Ele tem uma palavra fácil, viu? É verdade. Não que o Júlio não tenha, não que o Dedira não tenha. É. Né? Mas assim, com todo o respeito ao Fidelis, com todo o respeito ao Dedira, que eu gosto muito e torço muito pra que ele tenha sucesso como treinador, mas a esposa do Júlio vai ficar com raiva de mim. Eu acho que quem tem mais o perfil de treinador é o Júlio. Júlio Vissosa. Júlio Vissosa. É. Isso por ter passado, claro, em todo esse currículo aí, por toda essa experiência, qual a característica que o define com essas qualidades? Ele falou uma questão que eu acho muito interessante. Por exemplo, eu tenho comentado isso aqui. O Asa contratou o Leandro Senna. Tudo bem, beleza. Agora, cada treinador tem a sua filosofia de trabalho. Cada treinador vê o futebol de uma maneira diferente. O Asa tá nesse momento de formatação de elenco, de formação de elenco. E aí, resultado. O Celso Teixeira, no ano passado, foi o treinador anunciado. O Celso tem uma filosofia diferente de futebol. Então, ele vai montar o elenco dele diante daquilo que ele gosta que os times dele façam dentro de campo. Mas, pra isso, ele precisa ter jogadores com essas características. Porque, se eu sou um treinador que eu jogo mais defensivo, que eu jogo mais no erro do aniversário, que eu jogo mais no contra-ataque, eu preciso ter jogadores de velocidade pelos lados pra me dar esse contra-ataque. Se eu sou um treinador que gosta de marcar alto, marcar pressão, fazer um pós-perda, ou seja, é preciso de jogadores com essa característica, que tem a força pra isso. De marcar, de voltar, de estar com a posse da bola, de atacar. Então, o Júnior tem essa visão. Ele deixou bem claro isso. E eu acho que isso é a preocupação dele. Quando ele fala assim, eu preciso saber, vou estudar a maneira do professor trabalhar, de que forma é que o professor gosta de trabalhar, é justamente isso. Ele já tá começando a prever qual é o elenco que será montado pro Asa. Porque o elenco que será montado pro Asa, o jogador experiente como o Júnior Viçosa, ele já vai saber pelos jogadores como é que o treinador gosta de jogar. E eu acho que isso aí é fruto da carreira do Júnior. E aí eu emendo uma pergunta. Você que foi um cara vitorioso na sua carreira, e que passou por grandes treinadores, se você se tornar treinador, qual treinador assim que você se espelharia mais, que você extraía mais de coisas positivas que você teve como jogador? Ó, tem dois treinadores, né? Assim, eu trabalhei com grandes treinadores, mas tem dois assim que que eu admiro muito, né? Um é o Renato Gaúcho, né? Pela forma que ele que ele trata o jogador, né? Ele é como um paizão mesmo, né? Foi um cara que me ajudou muito no Grêmio. Quando eu cheguei lá, eu até assustei, né? Porque na época que eu cheguei, tinha o Borges, André Lima e o Jonas, né? Eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou jogar aqui? Pelo amor de Deus, né? Só tem fé, né? Aí, só que eu tava muito bem, né? Eu saí daqui muito bem, jogando e tava confiante e um dia ele chegou pra mim, conversou e falou, ó, nem se preocupa, você tá bem, se eu achar que você vai jogar, independente se você ganha 10 reais ou outro ganha mil, quem vai jogar é quem tiver melhor. Então, isso aí eu acho muito fera nele. E outro treinador também, assim, que eu gosto muito, eu trabalhei, foi o Anderson Moreira, né? A parte dele de campo é muito boa, muito mesmo. Ele é um treinador muito inteligente, assim, é, um cara estudioso também, que, e um cara vitorioso também, né? Eu tive a honra, assim, de trabalhar com ele no Goiás, poder, poder conquistar títulos também, então é um cara que, que eu admiro muito também. Olha, setembro de ofertas da Traca Auto Center deu a louca no gerente pra fazer o seu orçamento com a gente, vai conferir nossa promoção, serviço de arrefecimento, limpeza de radiador com água desmineralizada, mais aditivo, oitenta e cinco reais, troca de fluido de freio, oitenta e cinco reais, troca de óleo de caixa de marcha manual, noventa e cinco reais, e a mais barata troca de óleo de Arapiraca, na Traca Auto Center, a partir de noventa e nove reais, óleo, mais filtro de óleo, temos todas as medidas de pneus, baixou, baixou, vai lá, aro treze, duzentos e oitenta, por duzentos e sessenta e nove, noventa e nove, aro quatorze, de trezentos e quinze, por trezentos e quatro, e noventa e nove, aro quinze, todos os cartões, Traque Auto Center, honestidade e qualidade, e preços luxos, da Cacimbas, o vereador Benício Alves, vá lá. Morada, construção, toda loja e até doze vezes, no cartão, vai, construíram, vai, reformar, vai, antes da morada, são três lojas, para melhor atender a toda a região, morada, home center, morada, rua Brasília, e morada, rua trinta, entre, a morada é sua. Olha, vamos falar da Coagro, a variedade que você precisa, com o atendimento que você merece, não há mais necessidade de perder tempo, procurando em várias lojas, na Coagro tem a solução que você procura, do agro a pecuária, do pet ao lazer, a Coagro tem o melhor para você, Coagro, maior variedade, com preços imbatíveis. Refresco Coringa, movimente sua sede, com o melhor e mais gostoso, o refresco do Brasil, um produto genuinamente, arapiraquense, refresco é Coringa. Regis Autopensas, tudo em peças para o seu carro, você encontra em Regis Autopensas, representante dos pneus continental, para a Arapiraque região, Rua São Francisco, mil duzentos e noventa e três, no bairro Ouro Preto, aqui em Anapiraca. Telefones, três, cinco, dois, um, cinco, nove, quatro, dois e um, nove, nove, meia, um, trinta e oito, quarenta. Batatas, Fraz Coringa, batata que quem come pede mais. Quer proteger o seu veículo e ganhar prêmios? Fala a greste proteção veicular, lá você protege seu veículo contra roubo, incêndio, colisões, furto, carro, reserva, cobertura para terceiros e serviços de guincho para carro até mil quilômetros e para moto até seiscentos quilômetros. A greste proteção veicular fica na rua Santos Dumont, quinhentos e quarenta e um, no bairro Baixão. O telefone e o WhatsApp é o nove, 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 dez, oitenta, dezoito, a greste proteção veicular. A comercial, um MB distribuidor de material elétrico e hidráulico, conta com amplas variedades de marcas como Tigre, fatiza-se, M's, Vex, Tec, Maxil, na construção civil de Alagoas. abrange as PDA, energia solar e incêndio e logo, logo estará com novidades também na área de tecnologia em Arapiraca, na Avenida Governadora do Laminha Filho, quatro, oito, quatro, B, Jardim Tropical, em Maceió, na Cida, escala nove, três, bairro Poço. Não perca mais tempo, faça uma visita ou cotações pelos telefones, oito, dois, vinte e um, vinte e três, nove, 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 ou pelo WhatsApp, oito, dois, nove, nove, meia, meia, cinco, dezessete, dezessete. Radar Arapiraca, toda a linha Fiatiana Radar, Avenida Governadora do Laminha Filho, cento e noventa e cinco, Jardim Tropical, olha o telefone, trinta e cinco, trinta e vinte e sete, nove, nove, tá na rede, tá tranquilo, Fiatiana Radar. Motoshow Peças, a maior varejista e atacadista de peças de motos de Alagoas, lojas em Arapiraca, São Sebastião e Igreja Nova. Motoshow Peças, siga no Instagram, rouba Motoshow a ela e quer economizar e ganhar dinheiro, vem pra Motoshow. Muito bem, Vanderlei tem futebol, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro, da Série B. Exatamente, fez dois a um, terminou o primeiro tempo, fez dois a um em cima do esporte e o Vitória joga daqui a pouquinho a partir das vinte e um e trinta enfrentando a Tombense. Muito bem, nós vamos agora ao intervalo, pois não, Vitória? Eu queria só deixar duas aqui, duas em uma pro Júnior na volta, a primeira é, ele marcou três gols em Grenais, em um inclusive foi no Beira Rio, né? Eu queria, é dois no Beira Rio, né? Inclusive eu queria saber da emoção, né? Porque são poucos jogadores que tem esse privilégio de marcar em um Grenais, principalmente na casa do adversário. E sobre a passagem dele do futebol boliviano, eu tava vendo que você passou no time lá, queria saber como é que foi essa situação também, quando retornou. Essa aventura, né? Essa aventura lá no futebol boliviano. Boliviano. Pois não, mas pode responder então. Ah, do Grenais, foi um dos melhores momentos assim, né? De emoção assim da minha vida, porque lá é coisa de louco esse clássico. A gente falava em off aqui, mas antes de iniciarmos o programa de você ser campeão por dois clubes de Goiânia, o Goiás e pelo Atlético Goianiense, eu falava da rivalidade, só que essa rivalidade de Goiânia pra lá é fichinha, né? porque o Grenais é louco, né? E eu tava conhecendo até minha esposa na época, né? E ela sempre falava, se tu fizer gol em Grenais, tu fica marcado. Só que era uma pressão grande, né? E na semana do Grenais, aí a gente treinou normal, né? E no sábado, a gente foi fazer o rachão e treinava no Olímpico na época, a gente vai subindo assim, é um barulho, o que é isso? Quando a gente sobra as escadinhas assim, num rachão, 10 mil pessoas. Eu falei, meu pai do céu, o que é isso? Então, no jogo, né? Eu pude fazer dois gols no primeiro jogo, no Beira Rio, e no outro jogo, eu fiz mais um gol que foi no Beira Rio também. E na Bolívia. Aliás, Júnior, o jogador que atua no Grêmio pode namorar com torcedora do Inter, não? Não, não, minha esposa é gremista. E da Bolívia, eu tive uma passagem que, na verdade, eu nem cheguei a atuar, assim, jogos valendo pelo Wise Red, né? Foi o time que jogou Libertadores e tudo. É, 4.200. Sente muito? Muito, muito. Uma das coisas que eu não me adaptei foi isso, né? Eu senti muito e, além da altitude, o campo era drama sintético. Então, pra mim, ficou... Então, esse trauma seu da grama sintética vem de lá. Um pouco também, né? É que, como eu já tive lesões também no tornozeiro, assim, não tão grave, mas no campo sintético pra você girar, pra você frear tudo. Ele prende muito. Prende mais, é, prende bastante. E aí, pra você ter torção, torções, né? É bem mais fácil do que em grama normal. Que coisa. Sabia, não, mas é bom que a gente fique informado, porque a gente tem coisas que a gente não sabe e aprende, né? O Didira falou aqui que até pra você comemorar, pra você dar aquela deslizada, não dá pra fazer isso. Não dá, não dá. Não dá, não dá. É, pra você dar carrinho também em tudo, você tem que pensar duas, três vezes antes de dar. Muito bem. Ludivir Sosa, dessas equipes todas que você passou, você passou em muitas equipes do futebol, e qual que deixou mais saudade, assim, eita, ficou com, rapaz, se eu pudesse, eu voltaria pra lá. Um lugar que eu gostei muito, assim, foi até recém, foi 2019, foi o América Mineiro, né? América Mineiro. Por ser um ambiente de família, assim, é um clube muito bom de jogar, uma estrutura boa também. É, é um lugar, assim, que às vezes dá uma saudade. BH, né? Time rico, BH. Time rico, América de Minas, que bom, que bom. É bem estruturado, é um time, realmente, que tem uma estrutura muito, muito boa. Será que escapa do rebaixamento? É difícil, né? É difícil, a situação que eles estão lá é complicada. Aí já é gestão, né? Por que os nossos clubes são tão acanhados em termos de participação? O CSA já conseguiu o acesso, o CSA conseguiu chegar, o CRB ontem fez um jogo miserável, me parece que não há, assim, nenhuma ambição de ir mais além. Nós não temos, assim, um grande destaque, a gente se conforma com muito pouco. Parece até que aquele menino pequeno, vê se, ó, toma com esse brinquedo e aí fica na tua, não é? E a gente não se, a gente se conforma, simplesmente isso. É, eu acho que o CRB já tinha, já tem condições, assim, de brigar por acesso porque eles estão um bom tempo já, né? Porque eu lembro quando o ASA subiu mesmo ali em 2010, a gente até lutou o primeiro ano, só que o poder financeiro mesmo, né? Saiu eu de gira, né? Logo ali no meio do campeonato. Então, isso também pesa muito, né? Quando, quando equipes de menor poder financeiro começam a se destacar, os clubes maiores vêm e tiram seus principais jogadores. Mas eu acho que o CRB já tem que pensar grande também por, por estar, tá jogando já um bom tempo a Série B, né? E por ser um time de Alagoas também, né? É sempre bom, né? Ter um time de Alagoas que nem teve o CSA na Série A, é bom pro nosso estado. Bem, vou passar pro Oswaldo. Oswaldo, eu só queria saber só o seguinte, sabe Oswaldo? Se o jogador de futebol na experiência do Júlio Viçosa, que pra mim é, a companhia ali tá na linha de frente, se quando você vê uma coisa errada, por exemplo, eu não vou falar nomes, mas quando você vê um treinador, chega um treinador, aí chega com as conversas estranhas, com as filosofias erradas, aí você vai assim, sei lá, esse homem com esse trem aí tá todo errado, você como um jogador experiente, você como um cara que, poxa vida, é o Júlio Viçosa que tá ali, não é qualquer um, é o Júlio Viçosa, você interfere, chega junto à direção, você fala, mas o negócio aí tá, ou quando você vê algo estranho no elenco e a coisa não tá funcionando, não tá saindo, mas não, é, porque vocês são profissionais, não é justo que, eh, Wanderlei se esforce, Osvaldo se esforce, Vitor Hugo se esforce, Ivelino se esforce, e eu, fique anoitada, fique dando Miguel, fique fazendo a malandragem, sabe, atrapalhando o grupo, vocês, ou você acha que isso não lhe cabe? Ó, de, de, questão de um treinador é mais complicado, né, porque aí já, já, já é um cargo assim, mas, ao nosso, né, a gente sempre obedece muito, é, mas quando tem algumas coisas erradas assim, no, no começo mesmo, eu tento chamar meus companheiros pra tentar comprar ideia, né, mesmo que, que alguns não estejam gostando, eu falo, vamos, vamos pagar pra ver gente, vamos comprar ideia, pra tentar reverter isso aí, porque senão, os prejudicados vai ser nós, né, em questão dos jogadores, a, a gente sempre tem, tem cobrança assim, é, quando alguém começa a sair no caminho errado, a gente chama pra conversar, porque, queira que não queira, todo mundo depende, né, é, é o meu ganha-pão, né, eu vivo disso, então, se eu vejo que, alguns jogadores estão começando a, a prejudicar, a gente tem reuniões sim, é, já tivemos no Asa, por exemplo mesmo, não vou citar nomes, mas, já teve, já teve cobrança assim, pra, pro melhor de todos, né, porque não adianta, é, por causa de dois, três, você perder um título, perder um acesso, que, que pode mudar a vida de, de qualquer jogador, né, porque com conquistas, você se valoriza, pode ter um salário melhor, pode ir pra um lugar melhor, então, é, entre jogadores, há muito essa cobrança, questão de treinador, já não, não vai muito, assim, pelo menos, não é, não é muito meu, perfil, eu não gosto também, porque, depois você tenta ajudar, e, no final, às vezes, você sai como errado. Osvaldo, eu vou amplificar, asa, de repente, você profissionalizar setores no clube, você ter profissional, na essência da palavra, em todos os setores, e aí, eu vou chegar lá, eu, eu, eu sou favorável, a figura do doutor Celso, mas, doutor Celso, tem que ser o cara, assim, o chefe maior do futebol, o cara do futebol, como, por exemplo, o Marlon, foi anunciado ontem, o diretor de futebol do CSA, mas, o CSA, em seguida, anunciou um executivo de futebol, que é o Alarcón Pacheco, não sei se você chegou a trabalhar com o Alarcón, mas, você conhece o Alarcón, o cara que é da bola, o cara que está dentro do futebol, há décadas, é do ramo, conhece o mercado da bola, conhece o jogador, tem a capacidade, de repente, de conversar olho no olho com o jogador, conversar olho no olho com o treinador, porque, eu costumo dizer o seguinte, o cara, numa função dessa, ele não vai escalar time, porque, se fosse para escalar, não precisava do treinador, mas, o treinador, ele é funcionário do clube, então, ele deve satisfação, a um cara que é do ramo, que é do futebol, que está ali na diretoria, e perguntar o seguinte, um exemplo, professor, por que o senhor não vai sair jogando com o Júnior Viçosa, e o professor, eu não vou sair jogando com o Júnior, porque eu acho que não é jogo para o Júnior, eu acho que o fulano está melhor do que o Júnior, enfim, o cara vai dar a satisfação, como empregado que é, e o cara que é da bola, que é do ramo, vai virar para o professor, e vai dizer, tudo bem, a responsabilidade é sua, dependendo das consequências, do resultado, você também assume as suas consequências, esse tipo de cobrança, você que está no ASA, e que já rodou muito, você não acha que falta ainda isso no ASA, para complementar, esse tipo de trabalho, e vou dar um exemplo, lá em Patos, nós estávamos lá, o Celso passou o primeiro tempo inteiro, discutindo com o torcedor, depois veio o episódio lá, com o Yamada, e o foco foi embora do jogo, se tem um cara, nesse naipe, nessa vivência no futebol, no intervalo do jogo, ia no vestiário, no intervalo do jogo, ia no vestiário, chamaria seu Celso Teixeira, e seu Yamada, e dizia o seguinte, olha aqui, estamos todo mundo no mesmo barco, isso aí a gente resolve, depois do jogo, depois da nossa classificação, mas o que não pode, é vocês ficarem o tempo inteiro, aí discutindo no banco, por causa de um pingo d'água, e o barco furando, o barco indo embora, não falta esse cara Júnior, fica à vontade, se você não quiser responder, eu entendo a sua situação, mas pela rodagem, que você tem no futebol, não falta isso no ASA? A gente tinha o Jesus, como diretor de futebol, e é um cara, que eu respeito muito, porque ele trabalhou, bastante tempo no CSA, tudo, eu não sei se ele tinha essa cobrança, com o treinador, porque eles não passam, para a gente, e com o jogador também, só te interrompendo, para você responder, cobrar dos jogadores também, olhar no olho, no olho do jogador, o jogador de repente, vai para a barca, que a gente sabe que tem, chega no outro dia, o cara está numa nhaca terrível, o cara virar para o jogador, e dizer, meu irmão, é o seguinte, eu vou te ajudar, então me ajuda, eu vou te deixar aqui, de pianinho, fica no departamento médico, tranquilo, deita aí, agora, domingo, tu vai me entregar. Essa cobrança de jogadores, tem bastante, no ASA principalmente, já teve muitos jogadores, que teve essa cobrança, alguns jogadores, foram multados também já, e, questão de, de ter uma pessoa assim, eu acho que é importante, em alguns clubes, tem sim isso aí, do diretor de futebol, chegar e falar com o treinador mesmo, aqui eu não sei, eu não posso dizer, porque eu não sei, de verdade, se eu soubesse que eu falaria, porque... E porque também não tem essa figura, né? E quando teve, tinha o Jesus, e agora tinha o Lucas também, né? O Lucas estava, como o diretor de futebol também, mas eu não sei realmente, qual que é o poder que eles têm, né? Aqui no ASA, se podem fazer essa cobrança ou não, mas é tenso, né? Mas você acha que deve ter essa cobrança, pela sua experiência no futebol? Eu acho, eu acho porque, porque como você falou, é funcionário, né? E se está no meio da bola, todo mundo entende, é que no futebol, na verdade, tem um preconceito muito grande, né? Entre treinador, se um jogador vai dar uma opinião, falar, o cara acha que quer mandar, e eu acho que não é bem assim, né? Às vezes você pensa uma coisa, mas a gente está lá dentro de campo também, e está vendo outra, tem jogador que ouve muito, muito isso, o Celso, por exemplo, é um cara que ouvia bastante a gente, né? Tem os defeitos dele, como qualquer um, como eu tenho os meus também, mas é um cara que ouvia bastante, perguntava, já trabalhei com outros treinadores também, que perguntavam bastante, o que você acha de começar o jogo assim? Já teve treinador que chegou em mim, no Atlético Goianiense, perguntou, pô, Viçosa, você vai jogar, e eu estou em dúvida aqui, entre esses dois jogadores, qual que você acha que se encaixa mais com você? E eu acho que isso é legal, é uma forma de tentar melhorar, só que tem muito esse preconceito ainda, infelizmente, porque aí acha, se você der uma opinião ou falar, você vai querer mandar, ou essas coisas, às vezes mesmo aqui, eu tenho até um pouco de medo, porque falam que eu, que eu tenho um pouco de moral, e aí acham que você quer mandar, ou isso, e eu sou um cara bem consciente e tranquilo, eu sempre tento ajudar, eu desde quando cheguei aqui, sempre tentei ajudar, se o Rogério me pergunta, eu dou minhas opiniões, se ele não pergunta, eu fico na minha, quando eu acho que está demais, vai prejudicar, eu tento falar com ele, se ele, eu passo, se ele achar que deve ouvir ou não, aí, aí já não, não é tanto comigo, né, mas eu vim para ajudar, mas isso que você falou, é muito importante, eu acho que, que é uma coisa que, não só aqui, mas em todo lugar, deveria ter. Bem, eu queria que o Júnior falasse agora, sobre a operação, penalidade máxima, que hoje, baniu mais um jogador, e, teve o Aleph Manga, que pegou aí, uma punição, aliás, o garoto poderia ter, tido, inteligência suficiente, com um bom salário que estava, vivendo a fase que estava, eu não sei, rapaz, tem as vezes, a goleador fazendo, quase todos os jogos, rapaz, poderia ter outras oportunidades, as portas se abrindo, para ele, aí tu vai se meter, no que não presta, meu amigo meu, que diz, faça certo, que não dá errado, aí, essa operação, penalidade máxima, ela é, fantástica, ela tem que punir, tá errado, tá errado, porque ela engana muita gente, ela trabalha contra vocês, que são profissionais, vocês que estão aí, treinando, dando duro, colocando o corpo, se quebrando dentro dos gramados, de futebol, aí chega um cara, do nada, acha que deve ganhar um pouco mais, enganando todo o elenco, enganando o torcedor, ou enganando a todo mundo, eu queria que você falasse, um pouco sobre isso, e se, já teve, no grupo que você estava, ou passou, alguma coisa, algum tipo de assédio, alguma conversa desse tipo? eu, eu sou muito a favor, né, porque, e outra, tem que banir mesmo, independente, ah, se foi um cartão ou não, acho que tem que banir, porque, não é nem questão de você ganhar muito ou pouco, é questão de caráter, né, se eu trabalho, e você se vender, eu acho, eu acho feio, é, então, eu acho que, a punição tem que banir mesmo, os jogadores, tem alguns até, que eu joguei junto, né, é, eu, eu nunca passei por essa situação, né, eu até fiquei surpreendido, quando, quando eu subi, é, porque eu vi que tinha pessoas que eu, que eu joguei junto, eu falei, caralho, é, acontecer isso com pessoas que você trabalhou e conviveu com, com atleta, e aí você vê que o cara se vendeu e, e fez corpo mole, ou essas coisas, é, é complicado, e ainda mais pro, pro nosso futebol, né, o futebol brasileiro que é, que é tão respeitado, e de repente acontecer isso, na, na principal divisão, né, do, do nosso país, então é, é triste, mas, ainda bem que, que a justiça também aí, tá, tá correspondendo bem, tá, tá achando os culpados, e eles vão ter que pagar. Ô Guimar, desculpe a minha desinformação, qual foi a punição do Aleph Manga? Bem, deixa eu falar aqui, primeiro teve uma, uma, foi banido o jogador, Diego Porfírio, esse foi, mas esse garoto começou no Aliança, no Aliança, né, isso aí. Menino que tinha tudo, pra ser assim, um, um, um grande jogador, despontou bem com a camisa do Aliança, foi pro futebol paulista, quer dizer, tava ocupando o espaço dele no futebol, aí entra num negócio desse, por cinquenta mil reais, se ele tivesse juízo cabeça, ele ia ganhar cinquenta mil vezes mais do que isso, pela bola que tem, aí resultado, joga fora, e aí hoje, depois que foi banido, ainda aposta nas redes sociais, mostrando o dedo pra CBS, mostrando o dedo pro S, sinceramente, eu não sei não, faltou juízo. O Igor Carius também teve a pena aumentada, tanto nos dias, quanto na, na multa, a gente fala do Igor, o Aleph Manga foi quantos dias? O Aleph Manga também teve, eu vou pesquisar aqui. Teve suspensão em dias, isso, teve multa em dinheiro. Isso, e eu falo do Igor Carius e do Aleph Manga, o Igor jogou no Asa, e no CRB, e o, o, o Aleph jogou no Asa e no Coruripe, então são jogadores aqui próximo da gente, o Igor, tem, tem uma carreira, uma carreira, bem sucedida, né, subiu muito na, na carreira, passou pelo CRB, Paraná, o Esporte, o Atlético Aniense, o próprio Cuiabá, e agora, caiu no ano, o Igor Carius teve a pena aumentada pra setecentos e sessenta dias. Dois anos, dois anos. Aí, aí, cinquenta mil. E além de, ficar esse tempo, né, quem que vai contratar você depois, né? É, não vai querer mais, né? É um, é um barato. E na verdade, eu acredito que ele, é, permanece no Esporte, né, porque eu vejo ele fazendo algumas postagens através das redes sociais, tem acompanhado o Esporte, e permanece lá trabalhando. E o pior de tudo, sabe quem é, Júnior, companheiros de mesa? É porque, por causa desses caras, mau caratismo desses caras, eles colocam todo mundo na mesma vala. Por exemplo, o Júnior Viçosa, quer dizer, que a gente conhece o caráter, conhece a índole, aí, primeiro minuto de jogo, que pode acontecer, o Júnior vai tomar um cartão amarelo. Aí o cara dizia, rapaz, sei não, será que o Júnior Viçosa também é mais um? Ou perde um pênalti. Essa é a situação, que esses caras colocaram os companheiros de profissão. É verdade. Ô Guimar, só pra a gente corrigir, passar a informação correta, não foram setecentos e sessenta dias, foram trezentos e sessenta, e a multa de quarenta mil reais, o Igor Cariuz, né, a gente até procurou aqui. Ganhou cinquenta, ficou com um dedo de louco. Ganhou cinquenta, ficou com um dedo de louco. Bênis trezentos e sessenta meses, sem salário, três e sessenta dias. Sem salário, quer dizer, ficou perdendo. O barato. O barato saiu caro. Muito bem. Eu queria saber, só pra gente finalizar aqui, mais uma rodada, a última rodada pra cada um, pra que o Júnior possa ser liberado. Júnior Viçosa, por que, eu falava com o Fidelis, agora há pouco nós falávamos, e o Fidelis dizia o seguinte, bem, hoje em dia se treina, se treina muito pouco, cobrança de falta. Os jogadores, o treinador, não sei, se cobra muito pouco, falta, se treina muito pouco. Também, chutes a gol, são poucos os treinadores que fazem esse tipo de exercício. Hoje é só meia banda do campo, jogar no campo inteiro, treinar no campo inteiro, os caras já não estão conseguindo fazer muita coisa, imagina treinando meia boca. Eu queria saber se está tão diferente assim o futebol, está ficando ruim por isso, pela ausência de bons treinamentos. Tem jogador aí, que coitado, não sabe bater um escanteio, não sabe bater um lateral, bater falta um desastre, a gente não tem mais cobrador de falta, e chutes a gol, os jogos, ontem o CRB deu nenhum chute em direção ao gol, direção ao gol mesmo, para o goleiro pegar, o goleiro Muralha ontem não fez uma defesa sequer, impressionante, ele pode contar até para o neto dele. Teve um jogo que eu joguei, e eu não fiz uma defesa, não chutaram, então foi um jogo fantástico. Quer dizer, o que está acontecendo com o futebol, na sua opinião? A questão de treinamento, essas coisas, falta principalmente, hoje em dia tem, tem a parte de fisiologista, que eles acompanham, e vai olhando, questão de secar tudo, e eles não, não deixa você treinar tanto, na verdade. Você vai fazer um trabalho de finalizações, antes você fazia 50, hoje você faz 5, né? Tipo... Antigamente jogava mais, né? E jogava mais também. Hoje com fisiologista, com tudo, não está se jogando muita coisa. É meio complicado, né? E questão de finalizar de fora da área, eu até concordo assim, mas eu acho que é muito característico de jogador, né? Eu mesmo sou atacante, mas eu sou um cara que eu não finalizo muito de fora da área, por exemplo. O Fidelis é um volante, e hoje em dia, se você for ver, volantes e meia, assim, são jogadores que finalizam muito. Mas vai muito também do momento que o jogador está vivendo também, né? Porque, queira que não queira, hoje em dia, a torcida, mesmo se você arrisca um chute de onde vai fora, os caras já querem pegar no seu pé, já querem ativar, tudo, e isso tudo, queira que não queira, é um conjunto, né? E treinamentos mesmo, assim, diminuiu bastante, e eu acho, assim, os jogos também, né? Principalmente, a gente que joga Série D. A Série D, no começo, era domingo a domingo, aí você tem mais tempo de treinar, aí vai do treinador ou não, de não querer treinar por uma opção dele. Eu mesmo, eu sou um jogador que eu gosto de fazer coletivo, tem jogadores que não gostam, mas eu gosto muito porque é o mais parecido do jogo. Então, isso faz com que eu treine pra quando eu chegar no jogo, eu ter, tá mais preparado, e eu trabalhei na semana o que chega mais perto, né? Então, eu acho que é um pouco disso tudo aí, né? O futebol, na verdade, mudou, gente. O futebol já não é como antigamente, tudo evoluiu, né? Hoje tudo são números, você hoje vai lá, tira o seu sangue... Tudo evoluiu, menos o futebol. O futebol brasileiro perdeu a sua característica, a sua essência, porque era aquele futebol que tinha aquele brilho, drible, e hoje a gente vê a questão um pouco bem diferente, mais semelhante ao futebol europeu, né? Até o Vitor falou aí, eu fiz um gol no Grêmio há 10 anos atrás, eu mandei a torcida calabuca, se eu fizer isso hoje, eu tomo um cartão, tipo, se você for ver no geral, o futebol mudou muito no geral. Hoje em dia, se você dá uma caneta no cara, acha que você quer desmoralizar o seu adversário. Se você dá um toque e vira o rosto, acha que você tá... E o próprio jogador reclama. Tipo, é muito complicado. Eu mesmo, eu mudei muito o meu estilo de jogo, eu fico olhando eu antes no aso. Eu era um jogador, eu gostava muito de dar elástico, dar caneta, eu gostava muito disso. Só que hoje em dia, eu virei um jogador, eu saio muito da área ainda pra fazer jogadas, mas eu virei um jogador finalizador. Mas antes, eu era um cara que gostava muito de cair pelos lados, de, pô, ter um jogo que eu gosto muito de ver foi contra o esporte, eu dando elástico, dando caneta. Esse dia mesmo... Mas não foi a sua melhor fase? Por que não volta a repetir? Porque eu mesmo desobedei. Ah, foi uma melhor fase, mas depois que eu também, tipo, eu mudei um pouco o meu jeito de jogar com o Renato, né? Ele falou, você é um nove, você tem que se posicionar melhor. Eu ficava muito impedido, isso ele fez com que eu melhorasse também, ter mais visão de jogo, tudo. Ele falou, ah, é bonito você dar um elástico, mas se você pegar a bola e tocar de primeira no seu parceiro e o seu parceiro te achar na frente, você já ganhou três, quatro segundos ali que você perdeu tentando dar um elástico. Tem tudo isso, o momento do jogo. Mas o futebol brasileiro é arte, né? Quando eu vejo, assim, jogadores que tem essa qualidade e tudo, eu gosto de ver, gosto de acompanhar. eu gostava muito de ver o jogo do Flamengo mesmo, por exemplo, até ano passado era um time pra mim que jogava um dos melhores futebol do Brasil, se não o melhor. Mas é, é tudo, é momento, às vezes para um pouco, depois vai chegar o momento de voltar de novo isso, porque a gente tem que, tem que voltar à nossa essência também, né? A gente tira até pela seleção brasileira mesmo, que, que vem um tempo sem ganhar a Copa, mas, é, quando a gente tenta jogar do nosso jeito, as pessoas criticam, querem que jogue como os europeus, sendo que não tá dando certo. O jogador tá ficando, é, meio que um robô. O pobrezo não pode soltar o futebol que tem. É isso aí, aí mesmo, é complicado. Fica feia a coisa. Eu já vi coisas de um jogador dar uma caneta e o treinador xingar o próprio jogador, porque tentou dar uma caneta, tipo, aí você, às vezes, tem que optar, né? Se tenta uma jogada de efeito, ou se tenta fazer o simples, mas eu mesmo sou um jogador que, que ainda tem alguns momentos que eu tento fazer alguma jogada de efeito, porque, é, eu gosto e se eu tenho condições de fazer, eu vou tentar. Se eu errar um, eu vou tentar na outra. Mas, me permita, viu, Júnior, eu assino embaixo e carimbo o que você tá falando aí e eu vou continuar com essa linha de raciocínio minha. Futebol brasileiro, enquanto não se conscientizar que a gente precisa voltar a implantar a maneira, a cultura do nosso futebol na base, a gente não vai voltar a ter um futebol do drible, o futebol da ginga, o futebol da individualidade, da individualidade que é nato do futebol brasileiro, a gente não vai voltar mais se não houver essa conscientização e isso passa também por esses cursos da CBF de formação de treinador, porque esses cursos que são dados na CBF, os caras se baseiam no futebol que é praticado hoje na Europa e os caras não preparam os nossos treinadores pra cultura do nosso futebol brasileiro. Você vai ver, por exemplo, um professor que trabalha na base, no sub-11, no sub-12, sub-13, o garoto pega na bola, ele tem habilidade, que a habilidade é nato, é dele, ele nasce com aquilo. Se o garoto ele botar pra fora numa jogada do um contra um, drible, a individualidade, sair na cara do gol, é capaz de ele levar o esforro do treinador. Não, você tem que tocar. Não, você tem que marcar. Quer dizer, é como se a essência do futebol brasileiro hoje fosse proibido. Então, acho que isso vem da base, tem que ser lá na origem, na formação do garoto. Eu tava conversando com o Fidelis, nós estávamos, eu disse, olha, o garoto quando chega no sub-20, ele tem que chegar pronto. Ele não pode chegar no sub-20 sem saber chutar, gente. Ele não pode, isso tem que ser trabalhado lá na base. enquanto a gente não voltasse a ter essa filosofia, vai ser esse futebol robotizado aí. E a gente não vai ganhar mais nunca uma Copa do Mundo. É a minha opinião. Como também, modéstia à parte, eu vou te falar uma coisa, eu tava ouvindo, e olha que eu tenho um filho que é fisioterapeuta, viu? E fisioterapeuta do CRB, inclusive, é um dos fisioterapeutas do CRB. E a gente conversa muito sobre futebol nesse sentido. Esse futebol moderno, que quem trabalha hoje no futebol fala tanto. Pra mim, é uma modernidade que foi pra pior. Pra mim, na minha opinião. E se eu fosse treinador, se eu querer me alongar muito, que não você, já fui convidado pra ser e não aceitei, eu, sinceramente, podia ser a modernidade que fosse, mas se eu tenho uma semana cheia de trabalho, eu fazia, no mínimo, um coletivo na semana. Eu vou jogar com o campo aberto, amigo, porque eu trabalho de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, bola parada e campo reduzido, bola parada e campo reduzido. Quando chega no jogo, eu vou jogar com o campo aberto. Então, eu faria ainda um coletivo, pelo menos, por semana e essa questão da fisiologia com todo o respeito que eu acho importantíssimo. Fisiologia, fisioterapia, departamento médico, preparação física, mas é o meu que tá na reta. Eu chamo aqui o professor, meu amigo, se eu perder domingo, quem cai sou eu, não é você não, você vai continuar. Deixa eu pegar o Júnior Viçosa aqui que eu sei que ele bate bem na bola. Não vou ser vinte com a bansa de falta que vai matar o Viçosa, ele não vai poder jogar no domingo, não. Não, dê cinco, eu não vou dar vinte. Fulano, vamos fazer uns cruzamentos aqui pro Júnior Viçosa que é um jogador diário preciso dessa bola alçada na área, mas com qualidade, não é chegar na linha de fundo e você chutar. Eu quero que você cruze. Quer dizer, essas coisas que, sinceramente, eu não vivo o dia a dia do futebol, mas se eu fosse treinador de futebol, repito, não sou e não tenho capacidade pra isso, mas a minha semana de trabalho seria assim. Com todo o respeito, cada um dentro da sua função, mas é o meu que tá na reta. E se o time não jogar, quem cai sou eu e eu vou embora. Júnior, eu queria agradecer a sua participação, a sua presença e evidente que esse período agora é propício pra que a gente chame mais vezes o Júnior Viçosa pra conversar não só sobre o Asa, mas o futebol brasileiro que tá precisando realmente ser debatido. Um abraço, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, a presença aqui, né, e a honra de estar com vocês, né, mais uma oportunidade também de ver o trabalho de vocês e ver que não é fácil também, né, como eu falei aqui, é um trabalho sério e tão importante, né. Inclusive a sua esposa gosta de rádio, né. É, ela até fez, né, depois ela parou, mas ela gostava bastante também, mas só agradecer mesmo a oportunidade e sempre que quiser eu tô à disposição. Obrigado Júnior Viçosa.